Estamos aqui em mais um podcast do Centro de Negócios RJ+, da Associação Comercial, e hoje nós vamos falar uma coisa que é bastante importante para o nosso estado do Rio de Janeiro e fundamental para o Brasil, que movimenta a nossa economia de uma forma brutal e movimenta os jornais cada vez que há um ponto de diferença positivo ou negativo. Nós vamos falar sobre o segmento do petróleo e gás, sobre todas as questões que envolvem isso. E temos aqui, para conversar sobre isso, o professor Marcelo Simas, economista, com mestrado em Geologia, ex-Petrobras, não é, Marcelo? Professor de Geopolítica do Petróleo, das Energias e Sustentabilidade. E temos aqui a Sílvia, que muito nos honra também. Sílvia dos Anjos, doutora, diretora executiva da Associação Brasileira de Geólogos do Petróleo e Energia. Então... Boa tarde. Boa, Marcelo, ex-Petrobras, Sílvia, consultora da Petrobras. O papo vai ser bem bacana, vem com a gente. Sílvia, vamos começar contigo. Conta um pouquinho para a gente dessa questão toda que envolve a exploração na margem equatorial do país. Conta para a gente toda essa discussão do que acontece naquela região lá em cima, da bacia que foi descoberta. Quer dizer, o que a mídia trouxe ao nosso conhecimento agora, talvez ela já estivesse mapeada há muito tempo. E o que isso muda para os brasileiros? O que muda para um investidor brasileiro que está ali nos assistindo e falando assim, bacana, onde eu ponho o meu dinheiro? Ou um garoto, assim como o meu filho, que está na UFRJ fazendo engenharia ambiental, e fala assim, poxa vida, será que eles não precisam disso ou daquilo e eu posso entrar nesse ecossistema como um fornecedor? Conta para a gente. Perfeito. Então, boa tarde, prazer estar aqui, prazer estar aqui com o professor Simas. Realmente, gente, é estar um... Você falou muito bem, né? Qualquer coisa no jornal, para cima ou para baixo, é um movimento, né? Mas a margem equatorial, eu queria só explicar, se é margem equatorial, por que é equatorial? Porque ela fica paralela ao Equador, e nós temos a margem leste, que é onde tem as nossas bacias de Campos, Santos, e como é paralelo, quase paralelo ao Equador, a gente chama de margem equatorial. É uma margem equatorial, mas que não é o de uma bacia, são cinco bacias. E uma coisa que, realmente, você falou muito bem, né? Ela passou a ser a famosa agora, a bacia da Foz do Amazonas, né? Você sabe que o nome que a gente dá às bacias é, em geral, alguma referência geográfica. Por exemplo, a bacia de Santos, ela não fica em Santos. A gente pegou, ela começa lá em Santa Catarina e vai até Cabo Frio. Se escolheu Santos, poderia ter se escolhido um outro nome. E lá, no norte, em frente ao Amapá, poderia ter sido chamada a bacia do Amapá. Mas foi chamada a bacia da Foz do Amazonas, que vai do Amapá até o Pará. Então, essa bacia, essas cinco bacias, já tivemos, para você ter uma ideia, 300, ao total, 668 poços perfurados nessas bacias. Ah, então a gente não está começando agora, essa não é uma história nova. Não. Olha, só na Foz do Amazonas, na bacia da Foz do Amazonas, ou que poderia ser a bacia do Amapá, foram já perfurados 69 poços. Eu vou até falar uma história, porque eu trabalhei no APS 31, que antigamente a gente chamava Amapá Submarino 31, eu posto um, dois, três, eu trabalhei no 31. São 69 poços. Então, não, não, e todos esses poços que foram perfurados foram em águas rasas, mais próximo da costa. E nós nunca tivemos nenhum problema operacional de vazamento, que normalmente, e mais, deixa eu falar alguns dados aqui. A Petrobras já perfurou na margem toda 5.423 poços, e as outras operadoras 496. Desses quase 6 mil poços, não há registro de nenhum acidente durante a perfuração de um poço. Então, isso mostra a capacidade da Petrobras e a capacidade dos engenheiros brasileiros, geólogos brasileiros. E se tiver uma empresa que mais tenha feito com muito sucesso o Brasil, a Petrobras. Então, ter a Petrobras perfurando esse poço é quase que uma garantia que não vai haver algum problema. Em hipótese de haver problema, existe uma... Nunca ninguém fez isso até então, da quantidade de recursos, de barcos e tudo mais, para proteger. E deixa eu falar por que a importância dessa bacia. Dessa não, dessa margem equatorial. Essa margem equatorial, nós escolhemos, selecionamos esses blocos para perfurar em 2013. E por que teve, não só a Petrobras, mas tem umas 30 operadoras lá com blocos esperando a Petrobras furar um... Como é que a gente não sabe dessas coisas, Silvia? Por que a gente não sabe? Eu já estou ficando aqui meio com vergonha de não saber de todas essas coisas, mas acho fundamental. Continua, por favor. Então, em 2013, teve um bid da ANP. E por que foi o interesse? Vocês sabem que o Brasil e a África estiveram juntinhos há 120 milhões de anos. Aí, conforme o Brasil e a África foram abrindo, primeiro formou aqui no sul quase que um lago muito fechado, como se fosse bem fechado, com muita evaporação, que chegou a precipitar o sal do pré-sal. E aí continuou abrindo e virou o Oceano Atlântico. Então, nós temos muitas semelhanças. Quando estava junto, o que estava aqui estava na África. A mesma coisa é quando você vai lá para a margem equatorial. Lá em cima, as nossas bacias eram muito semelhanças juntinhas. Então, quando nós tivemos muitas descobertas lá em Gana, a primeira atenção, se você olha, poxa, onde bate isso? Margem equatorial. E aí, em 2013, outras empresas, Shell, Petrobras, Total, adquiriram esses blocos para tentar encontrar aqui o que foi encontrado lá. Como não houve licença, a perfuração na Guiana começou posterior a esses blocos. E estão encontrando muita ocorrência de petróleo lá. Então, se tem lá, tem aqui, a chance há que se tenha aqui no Amapá. Aí você pode me perguntar, mas por que não achou antes? Já que nós furamos 69 poços. Nós furamos em um outro modelo geológico. Esse que vai ser furado agora é em águas profundas e ultraprofundas, que é onde estão essas rochas que poderão estar lá ricas em petróleo. Então, por isso a importância da margem equatorial hoje, porque nós temos bons exemplos dos nossos vizinhos aqui. Então, já no passado, queríamos achar esse óleo. Uma aula, hein, Silvia? Uma aula, olha só. Marcelo, me conta. Pelo lado da grana, você que é economista, como é que tudo isso que a Silvia começou a trazer para a gente, como que isso movimenta a nossa economia, ou como pode movimentar? O que a gente conversa, seja com um empreendedor que tem ideias boas para a gente melhorar todo esse processo, ou mesmo com um investidor que vai induzir esses empreendedores a trazerem soluções que dê um matir de 20%, de 30%, de 40% e vamos investir no Brasil. Conta um pouquinho para a gente. Não, com certeza. O que acontece é que nós temos... O setor de aligás é um setor que altamente movimenta a economia. Ou seja, ele tem um volume de investimentos gigantesco que é feito. Então, uma plataforma, um campo para ser colocado em produção gira alguma coisa aí como 5 bilhões de dólares, aproximadamente. Então, é muito dinheiro. Muito dinheiro. Você mandar fazer uma plataforma toda, você tem toda uma... Desde a exploração, desde a aquisição daquele bloco, passando pela parte geológica, até você chegar a mandar fazer a plataforma, até ela entrar em operação. Então, isso tem um volume, tem um... Em economia se chama... Tem um efeito multiplicador gigantesco sobre a geração de emprego e renda. Então, isso é preciso ficar bem claro. Por isso, é tão importante que esses equipamentos sejam feitos no Brasil. Porque se a gente quer gerar emprego e renda, eles têm que ser feitos no Brasil. Isso é uma grande questão que se coloca. Mas, espera aí. Você está falando que tem que ser feito no Brasil porque eles não são feitos no Brasil, é isso? Infelizmente, a grande maioria não é feita no Brasil. O que acontece? Mas é o quê? A falta de capacidade? Não, de forma nenhuma. De forma nenhuma. Hoje, nós estamos, na verdade... Se a gente for olhar bem lá para o passado, o Brasil já produzia navios lá em mil seiscentos e tanto. Galeão, né? A gente já produzia os galeões lá em mil seiscentos e tanto. Por isso o nome galeão do aeroporto, você sabe, né? Exatamente. E foi construído o primeiro galeão. O arsenal de marinha, né? Exatamente. Tudo isso aqui, o Rio de Janeiro já produzia há muitos... Isso, vamos dizer, no Brasil colônia. Para a gente falar só no Brasil moderno, vamos dizer assim, no Brasil república, Nós estamos na quarta geração da indústria naval. A primeira foi onde? No governo JK. Depois, na década de 70, depois, no início dos anos 2000, e agora, mais recentemente, essa retomada da indústria naval. Por quê? Porque a indústria naval é altamente geradora de emprego e renda. Não só emprego e renda. Emprego e renda qualificado. Então, é fundamental. Então, cada vez que a gente destrói a indústria naval, nós colocamos de lado milhares de pessoas altamente capacitadas. Quanto tempo você leva para formar um soldador? Leva muito tempo. Não, isso é uma função bem específica. Uma função muito específica. Que ganha mais do que muitos de nível superior. Tão especializado que essa função. Então, é preciso ficar... Quanto mais se for de baixo d'água. Exatamente. Então, é preciso o quê? A gente ter uma visão mais ampla. Uma visão mais global. Já estamos na quarta geração por uma série de motivos. Infelizmente, se a gente tivesse que continuar desde a década de 50, nós teríamos já a indústria naval aí com 70 anos. Talvez um pouquinho antes, né? Com o estaleiro Ponta da Areia. Lá com o Mauá. Exatamente. Eu não vou nem falar. Exatamente. Eu não vou nem falar. Exatamente. Porque o estaleiro Mauá... Que lá, naquela época, já tinha mais de mil funcionários. Sim, exatamente. E naquela época, faz a comparação, eu não me lembro quantos... Qual era a população do país naquela época, mas certamente mil naquela época representava muito. Não, bem lembrado. Exatamente. Na verdade, eu me ativo só o Brasil-República. Exatamente. Mas se a gente for ver, porque pouca gente sabe, nós estamos na casa de Mauá, o barão de Mauá foi o homem mais rico do mundo. Ele foi o homem mais rico do mundo. Ele tinha mais dinheiro do que o Império Brasileiro. naquela época. Foi? Em 1860, 1870, ele tinha mais dinheiro do que o Império Brasileiro. Então, imagina, ele foi o que é hoje... Quem é hoje o Elon Musk, o Jeff Bezos. Ele foi o homem mais rico do mundo naquela época, só para a gente ter uma ideia. E um dos negócios dele era exatamente... E que usou a plataforma, ele não era carioca, ele usou a plataforma do Rio de Janeiro, muito bem usado para alavancar os negócios dele e alavancar o Brasil. É um pouco por aí que a gente está. Usar essa plataforma do Rio de Janeiro como alavanca para a gente mudar a realidade dentro do nosso raio de influência. Então, continua aí que eu estou gostando desse papo da grana. Então, você vê, imagina o Barão de Mauá, lá em 1860, 1870, aproximadamente. Ele teve vários negócios. Vocês conhecem bem a história dele melhor do que eu. Então, o que acontece? Se naquela época o Brasil... O que era o Brasil até 1930? Era um grande cafezal. A verdade era isso. O Brasil até 1930 era um grande cafezal. A industrialização brasileira começa a duras penas em 1930, com Getúlio Vargas, por causa da crise de 1929. Então, se a gente tivesse seguido a receita do Mauá, porque essa era a ideia dele, nós teríamos nos industrializado mais ou menos na mesma época dos Estados Unidos. Estados Unidos ficou independente. Depois ele veio... Os Estados Unidos é um país de industrialização tardia, porque o primeiro país que se industrializou foi o Reino Unido, lá em 1750, meados do século XVIII. Então, você veio Estados Unidos, França, Alemanha. Então, se o Brasil tivesse seguido esse caminho, que o Mauá apontou naquela época, hoje nós seríamos um desses países, como os Estados Unidos. Estávamos aí no mesmo patamar. Mas, infelizmente, o Brasil quis continuar no grande cafezal. Até... Vimos a República. Até, na verdade, o que levou à queda da República foi a libertação da escravidão. E aí nós entramos num processo que só em 1930 que o Brasil veio despertar para a necessidade da industrialização. e todos esses negócios que foram gerados. E a indústria naval no Brasil moderno é da década de 50, que é a do Juscelino Kubitschek. É a boa notícia que a gente está pronto para fazer o que a gente não fez agora. Exatamente. Não é não, Silvia? Eu acho assim, a história nos ajuda a aprender os erros, mas para olhar para frente. Exato. E acho que o potencial que nós temos com a nossa indústria petroleira, porque eu entrei na Petrobras e os primeiros trabalhos que eu apresentei, que o meu chefe mandou, mandava os novos lerem tudo e apresentarem, o primeiro trabalho que eu apresentei foi de uma grande referência internacional que dizia que essas bacias do tipo nossa aqui jamais teriam um campo gigante. O Walter Link? Não, não, não. Foram o mais recente. Ah, não. O estudo de bacias. Então, o que eles fazem? Eles pegam as bacias do mundo, veem onde tem óleo e dizem, pô, nessa daqui não tem, então aqui também não tem. E aí o meu chefe falou assim, mas não, o senhor não acredita nisso? Não, era muito jovem. Porque a gente só pode dizer isso se a gente estudar. Fantástico. E é com capacitação, com treinamento. Você sabe que as primeiras faculdades de geologia no Brasil foram criadas a pedido, em função da indústria do petróleo no Brasil. Então, em 1961, a primeira turma de geologia é recebida por Juscelino Kubitschek em Brasília, porque era uma coisa rara. E apesar disso, tão recente, a Petrobras é criada em 1953, 1954, forma a primeira turma de exploração. E na época, os conselheiros perceberam o seguinte, olha só, para dar um resultado e funcionar bem, a gente foi pegar um geólogo, para chefiar a exploração, um geólogo estrangeiro, que foi o Walter Link, que foi da antiga Shell, Eço, e uma equipe de geólogos geofísicos americanos, porque é o único jeito de a gente conseguir, em curto tempo, ter uma resposta para a demanda. Acelerar. Porque nós, na época, produzíamos 2.700 barris por dia e consumíamos 137 mil. Você imagina que dependência. E aí, foram cinco anos, nada foi descoberto. A equipe americana sai e, a partir de 1967, 1968, a Petrobras só foi administrada por geólogos geofísicos e empregados brasileiros, formados no Brasil, passados pelo concurso público, que eu acho muito positivo. E já em 1963, ironia do destino, o modelo foi outro, e nós achamos o primeiro campo gigante do Brasil em terra, que foi o campo de Carmópolis, em Sergipe. Primeiro campo gigante. Então, aquilo já fez um alvoroço. E aí, olhando a tendência, foi, poxa, esse campo aqui está aqui na borda da bacia, tem óleo? Poxa, será que indo em direção ao mar a gente não consegue? E foi assim que, em menos de 15 anos, a Petrobras, com 15 anos, já estava iniciando a primeira perfuração offshore. E foi muito interessante que o primeiro poço foi na bacia do Espírito Santo, do Espírito Santo 1. E o que aconteceu? Não achou óleo, mas achou sal. O que tem esse negócio de sal? Você sabe que sal, o sal é como se fosse absolutamente impermeável, ele bloqueia, não sobe nada. Então, no mundo, quando você tem sal, peraí, se tem sal... Pode ter coisa lá embaixo. Pode ter coisa lá embaixo. Então, bacia com sol, bacia com óleo. Então, já abriu a esperança. E aí, foi furado o poço lá em Sergipe Alagoas, naquela continuidade, e nós achamos o nosso primeiro campo offshore, chamado Guarissema. Na época, aí tem que tomar cuidado, a pessoa, não, isso aqui não é positivo, VPL negativo, não tem como isso ser econômico. E, na época, parece que o Geiser, que era o presidente, falou o seguinte, vocês sabem produzir no mar? Não. Então, se não sabem, vamos fazer o quê? Vamos aprender. E aprender. E foi isso, o Guarissema produz até praticamente hoje. E isso foi a base que a gente chegou na bacia de campos. Quer dizer, a gente teve um sucesso em Sergipe Alagoas, fomentou campos e campos depois, um atrás do outro. Por que a gente, muitas vezes, eu acho que quem não conhece de onde veio, dificilmente vai saber apontar ou projetar para onde quer ir? Nós, no Brasil, temos essa síndrome. A gente pensa em projetar o futuro sem estudar o passado e você está trazendo aqui, vocês estão trazendo para a gente informações que são caríssimas para mim. Honestamente, eu não tinha essa noção. De longe, eu estou consumindo aqui essas informações. Conhecer é muito importante. Agora, eu queria ouvir de vocês o seguinte, eu ouvi no outro dia que nessa questão toda da transição energética, do impacto e acabe com o petróleo. Eu acho que antes de acabar com o petróleo, a gente tem que acabar com o carvão, mas não é um problema do Brasil. É um problema para outro resolver que não somos nós ou outros resolverem que não somos nós. Mas, eu ouvi que o nosso petróleo, que o nosso gás, ele tem um impacto de CO2 20% menor do que a média mundial. Sim. Que história é essa? O pré-sal é tão produtivo. Então, assim, só da gente consumir o mesmo petróleo aqui no Brasil, derivado de petróleo aqui no Brasil, quer dizer que nós estamos impactando no planeta 20% a menos do petróleo que é... Se você fosse usar o petróleo de fora, você estaria emitindo mais. Exatamente isso. E que história é essa, Silvia? Ah, porque o nosso... Mas, antes de eu falar do petróleo, do pré-sal, eu só vou dizer o seguinte. Em 1966, foi autorizado o início da construção da primeira plataforma no Brasil. A P1. Hoje, nós estamos em P80 e poucos. P1. Em 1960, a gente era um país. E depois, quando nós descobrimos os três poços, os três campos em campos, as três unidades de produção foram todas construídas no Brasil. Então, eu falo isso porque você imagina que éramos nós em 60 e a gente já produziu. Então, por mais que se fale que não é econômica, é impossível que nós não possamos construir mais hoje. E acho que isso é fundamental e importância para o Brasil, para o Rio de Janeiro. A gente está com uma pungente, uma indústria que estamos produzindo já mais de 4 milhões de barris por dia. E a gente, podendo, a F1. Tem 14 unidades para chegar aí, e mais 4 que ainda não foram encomendadas, que essas encomendas possam ser feitas no Brasil. Capacite quem tiver que capacitar, porque uma plataforma, como ele disse, uma plataforma só custa 2,5 bilhões de dólares. Para botar tudo embaixo e ligar tudo, mais 4. Então, dá uma média de 6 bilhões. Cada plataforminha dessa que você vê ali são 6 bilhões de dólares de investimento. Quantos bracinhos e perninhas tem para construir esses 6 bilhões de dólares? Eu acho que é por aí. Então, a gente tem que estar funcionando. Quanto emprego e renda que gera? Se você não puder fazer tudo, se você puder fazer 20%, 30%, 40%, você tem que ter o que eu digo de conteúdo nacional, porque é um recurso, é um investimento nosso e que tem que gerar mais aqui para o Brasil. Então, eu acho que esse é um grande desafio. 14 plataformas estavam no pipeline para serem construídas. Quantas dessas estão? Já foram encomendadas, agora faltam 4. Mas foram encomendadas aonde e como? Tem os BID, grande parte, praticamente grande parte, todas foram ser feitas. Singapura, China, foi fora. Porque o que acontece... Mas por que a gente não sabe disso? Talvez você não consiga me responder, porque você é da Associação Brasileira de Geólogos e não da de Mídia. Então, eu acho que é um pouco do que a gente faz aqui, compartilhar essa informação. A gente não sabe, quer dizer, são 6 bilhões de dólares que deixaram de ser movimentados na nossa economia, vezes 10, 60 bilhões de dólares na ordem. E provavelmente a gente... E ainda tem 4. A gente precisa conversar para entender por que essas outras 4 que restam não são aqui. mas algumas dessas áreas... Só para você ter 300 bilhões de reais, essas 10 aí, só para você ter 300 bilhões de reais girando. Mas alguma coisa é feita aqui... O que eu estou dizendo é o seguinte, é muito importante saber que é um investimento altíssimo. Está aqui na costa do Rio de Janeiro. Então, eu acho, como carioca, acho inaceitável a gente ter... Como é que é? E essa não é uma bandeira nacionalista, tosca? Não. de vamos fazer aqui chip de computador. Amigo, eles fazem chip de computador há mais tempo e com toda a condição de fazer melhor do que a gente. Então, vamos comprar o computador deles e trabalhar no nosso petróleo porque esse somos nós. Qualquer indústria no mundo teve a proteção... Isso aí, o que acontece? Isso é uma história muito tosca que é contada. O Reino Unido, por exemplo, que foi o primeiro país a se industrializar. Como é que ele se industrializou? Ele protegeu a indústria dele. Os Estados Unidos, quando falam muito, os founding fathers, os pais fundadores da pátria americana, foram os maiores protecionistas. Os maiores... Thomas Jefferson, o outro, não esqueço o nome dele, foi o primeiro secretário de tesouro americano, foram os maiores protecionistas da indústria americana. O alemão, da mesma forma. então, não existe país que se industrialize sem a proteção da indústria nacional. Isso não existe. Existe um livro criado pelo professor... Feito pelo professor... Eu esqueci o nome dele, que é um nome coreano. Ele é da Universidade de Cambridge. Chutando a escada. Então, ele explica exatamente isso. Esses países desenvolvidos se utilizaram das políticas mais protecionistas do mundo. do Reino Unido, os Estados Unidos, a França, a Alemanha e se industrializaram. Quando eles passaram a ter competitividade, o que eles querem agora? Agora é livre mercado. Brasil, para com esse negócio de ser protecionista. Por quê? Porque aí eu entro. Agora é livre mercado. O que é que fica essa questão? Ricardo, a gente tem que saber também que não é a todo custo, não é pagando, não. É um planejamento de percentuais crescentes, com capacitação de pessoas. Porque, veja, nós temos um grande exemplo. A Petrobras, quando começou, ela incentivou a formação de uma profissão que não existia no Brasil. E de lá para cá, todas as equipes foram muito investidas em treinamento, capacitação. Então, hoje, a gente conseguiu, sendo uma empresa feita de brasileiros exclusivos, a gente chegar aos grandes desafios, ser premiados internacionalmente, chegar a uma produção que ninguém acreditava no passado. Nós furamos, hoje, o mercado está aberto aqui desde 1998, qualquer empresa perfura. Qual a descoberta grande que alguma empresa fez no Brasil, além da Petrobras? Nenhuma. Então, nós temos que ser muito orgulhosos disso. E eu falo isso porque quando você tem algo muito positivo, como é uma empresa reconhecida internacionalmente, você tem que, não é preservá-la, você tem que ser orgulhoso dela. E acho inaceitável brasileiros que achar que tem que vender uma empresa como essa, que nos tirou de um patamar, um patamar que hoje nós produzimos sem as nossas descobertas feitas por brasileiros, geógulos brasileiros, de uma empresa brasileira, a gente estaria importando dois milhões e meio de barris de petróleo, porque as outras não encontraram nada aqui. A verdade é essa. o petróleo que impacta 20% a mais do que o nosso, não é? Exatamente. E o pré-sal, deixa eu explicar por que agora, você fez a pergunta. O pré-sal, só para você ter uma ideia, imagina o pão de açúcar. Agora, você imagina o pão de açúcar, imagina se fosse um bloco preenchendo toda a Baía de Guanabara, daquela altura. Imagina o cubo assim? Esse é um campo do pré-sal, um campo de melo. se imagina, tem petróleo em 400 metros. A Baía de Campos, ele tinha 50, 60, aqui ele tem 400. E ele tem uns poros, o petróleo fica sempre dentro da rocha, e lá ele tem uma cavidade muito grande. Então, quando você põe a produzir, vou te dar uma ideia, um poço está produzindo 60 mil barris por dia. Essa é a produção de todos os campos de terra. dá um pouco mais, dá 100 mil. Um poço. Então, é um negócio único. Então, para você produzir, você praticamente, com essa produtividade, um poço só, você consegue produzir uma quantidade que outros precisariam de 20 poços para produzir, você precisaria de mais equipamento, mais emissão. Então, os nossos são muito raros. E grande parte do nosso petróleo tem CO2. e a gente reinjeta o CO2 separando. Então, mas, fora o que você reinjeta, ele, quando é produzido, o petróleo que sai, ele está com menos CO2 do que a média mundial. Por quê? Porque, para produzí-lo, você usou menos recursos, menos máquinas, menos turbinas. Ah, está entendido. Por causa da produtividade. E só completando uma coisa que a gente estava falando aqui sobre a indústria, a questão da competitividade da indústria, como ela disse, você tem que ir, aos poucos, a indústria, ela tem que ir adquirindo competitividade aos todos. Nós não estamos aqui dizendo, não, vamos fazer uma proteção como foi feita no passado. O Brasil se industrializou assim, obviamente, mas o Brasil saiu do cafezal para a industrialização. Teve que proteger a indústria dessa forma. Hoje, nós não precisamos mais disso. A indústria naval, então, ela pode ser devagar, ver o que nós temos competitividade, então, nós vamos reservando, entre aspas, esse mercado e tudo para que a gente atinja a competitividade e a gente volte a um patamar que a gente teria se tivesse a indústria desde o governo JK, desde quando ela foi criada no governo JK. Então, hoje, nós teríamos uma grande competitividade no nível aí de uma Singapura, de Singapura, da China. Infelizmente, ela foi truncada, então, nós estamos na quarta geração da indústria naval. Se a gente tivesse, então, isso é muito importante que ela tenha uma continuidade e que ela tenha o BNDES, que foi muito responsável por esse processo de financiamento, cobrar exatamente isso, a competitividade desses estaleiros, dessa indústria naval. Então, é isso que tem que ser feito, não é proteger, ninguém está falando aqui, não vamos proteger, não é isso. é porque é uma indústria tão cara, como eu falou, 5, 6 bilhões que custa uma plataforma, estratégica, que custa 60 bilhões vezes 5, são 300 bilhões, 10 plataformas, 300 bilhões de reais. É muito dinheiro, muito dinheiro para você gerar emprego, renda, diminuir a desigualdade, só um dado muito interessante. O 95% do petróleo e 85% do gás natural no Brasil é produzido aonde? No mar. O Brasil é o que tem a maior produção no mar, no mundo, não existe outro país. A Arábia Saudita tem a grande felicidade de produzir o quê? Em terra, onshore, então é muito mais barato, o custo dela é muito mais barato, nós temos que fazer um baita investimento para poder ir no mar. O Rio de Janeiro. E mesmo assim, a conta fecha, né? Exatamente, a conta fecha, por quê? Porque realmente é um negócio lucrativo, então o Brasil é o quê? É o nono maior produtor mundial de petróleo e o nono maior exportador de petróleo. Só o Rio de Janeiro produz alguma coisa como 86, 87% da produção doméstica de petróleo e o gás natural 78%. Então, se o Brasil está numa posição de nono lugar, se o Rio de Janeiro fosse um país... Se o Rio fosse um país, ele seria o décimo primeiro produtor mundial de petróleo, o Rio de Janeiro sozinho. Pouca gente sabe disso. Peraí, cadê esse movimento? Cadê? Eu acho que a gente vai precisar ter uma conversa aqui com a Nuclep para entender por que a Nuclep não está trabalhando, a capacidade deles, o maior torno da América Latina, a maior calandra da América Latina, o submarino nuclear com alta, com alta, alta não, altíssima tecnologia. Ela calandra chapa dessa espessura a frio. Eu tive na Nuclep e vejo... Então, o que eu digo assim, e olha que são janelas de oportunidades, porque os grandes campos, eles crescem em produção e eles caem. Nós tivemos duas sortes, dupla sorte, porque a bacia de campos, quase toda no Rio de Janeiro, teve a produção crescente, o pico foi mais ou menos em 2009 e caiu. Mas, quando caiu, nós descobrimos quem? Bacia de Santos, que é bacia de Santos, mas fica 85% no Rio de Janeiro. O nome, só o nome, se fosse o Corré, seria a bacia de... Até isso, o Rio deu sorte, que a maior parte dela está aqui no Rio. Precisa de muita competência, mas a sorte ajuda demais, né? Nós procuramos. Aí, olha só. Mas competência a gente tem, pelo que vocês estão me contando aqui, pelo que eu vivi até agora. Com certeza. E nós achamos também, lá em Sergipe, lá no profundo. Só que a bacia de Campos, então a bacia de Campos subiu, desceu, e aí aqui veio a bacia de Santos subindo com o pré-sal. Só que ele vai cair. E essa caída vai ser lá por volta de 2030. Nós temos sete anos. Então, nesse período aqui, de crescimento, se a gente perder o tempo, não vai ser na descida que a gente vai conseguir. É exatamente agora que tem que tomar. Por quê? Para você colocar uma plataforma, uma plataforma, o campo, em produção, são alguma coisa como dez anos. Então, só para você ter uma ideia, hoje nós estamos em 2024. Então, a grande parte do petróleo produzido hoje, provavelmente, muito provavelmente, foi descoberto há dez anos atrás, mais ou menos, aproximadamente. E a questão da transição energética, que é uma coisa que se fala, acaba-se com o diesel e vamos colocar ônibus elétricos, três mil ônibus, três mil e tantos ônibus da cidade do Rio de Janeiro, vamos transformar para elétrico. a exemplo do que São Paulo está fazendo e que descobriu agora que, além dos oito bi para troca, precisa gastar 1,6 bilhões para estruturar o abastecimento dos ônibus. Pelo amor de Deus, cadê a turma competente que nós temos no Brasil para fazer conta? Você, que é economista, depois me conta. Eu gostaria de falar. Tem duas coisas que são dados muito... E de onde vem esse dinheiro da transição, se não, possivelmente, do petróleo? Eu vejo assim, a transição energética está passando por um período que, a meu ver, como geóloga, se baseia num fato, num gráfico que mostra a temperatura da Terra em 1850, crescendo até hoje. E a associação que se faz é que esse crescimento se deve aos combustíveis fósseis. E se deve aos combustíveis fósseis, então nós temos que parar de produzir combustível fósseis. Essa é a lógica que todo mundo repete na mídia. Contudo, a lógica é, se isso é causado, então a gente tem que cuidar das emissões e não necessariamente de parar com isso. Mas vamos olhar para o Brasil. Eu acredito que o Brasil tem que olhar para o Brasil e fazer políticas brasileiras que atendam às nossas reais necessidades. À nossa realidade. À nossa realidade. Porque, se você quiser fazer o que a Europa está fazendo, a Europa tem petróleo? Não. A Europa já tem árvore? Não. Tem muito vento? Mais ou menos. Então, nós temos petróleo. você sabe, eu falei para, estava conversando com eles aqui. Quem são os grandes emissores do mundo? Lógico. Energia, quem mais emite é quem mais está desenvolvido. China, Estados Unidos, são os maiores emissores. A emissão se dá ou por queima do combustível, desmatamento da terra. Então, o Brasil, eu pergunto para várias pessoas que mexem com transição energética, e falam assim, qual o percentual de emissão que o Brasil joga na atmosfera? Posso dizer para você que ninguém me respondeu, mas eu vou dizer. Relativo ao petróleo, apenas 1%. Dado de 2022. 1%. Espera aí, então toda essa discussão... Relativo ao petróleo. Se fizer o volume total, dá 2,4 pontos, que é relativo principalmente ao desmatamento e ao mau uso da mudança de solo. Então, nós temos um país com dimensão continental que contribui com 2,4%. Mais ou menos. Porcento no total. Se você comparar América Central, Latina, dá 3,4%. E essa descarbonização do petróleo, 1%. Então, a gente está brigando por 1%. Vamos colocar as coisas em perspectiva, como você falou. Então, a gente ouve essas coisas, vamos substituir por... Quais são os monstros que a gente tem que atacar? Pois é. A gente está brigando com a formiga? Você acha que faz sentido no Brasil... Eu comprei um carro. O carro tem uma bateria elétrica que praticamente não paga IPVA. Aí eu falo assim, a gente está pensando no modelo de interesse... De uma indústria. De uma indústria que não é nossa, que não é com o nosso objetivo. Nós temos outros problemas. Vou colocar alguns dados aqui para você ver. o que acontece? Se a gente quiser parar de usar diesel, o que vai acontecer? Vamos voltar à idade da pedra lascada? É isso que a gente tem que se perguntar. Nós queremos voltar à idade da pedra lascada? Não, né? Então, a gente tem que fazer as coisas com racionalidade. Então, a indústria de óleo e gás, ela tem que ser usada para financiar o quê? A transição energética. Então, o que está acontecendo com as companhias de petróleo? Olhar 10, 15, 20 anos a frente. Exatamente. Então, ela tem que ser usada para justamente fazer o quê? A transição energética. Então, você incorpora no portfólio das companhias de petróleo energia eólica, solar, todas essas energias aí e isso, e ela vai financiar essa transição. Isso é uma das questões que está sendo feita em grandes companhias de petróleo. Petrobras, agora que retomou essa questão. E o que acontece? Nós estamos esquecendo que nós criamos uma tecnologia que a gente está querendo jogar lá pela janela. porque justamente no grande problema, no primeiro choque do petróleo, qual foi a solução dada no segundo PND, segundo Plano Nacional de Desenvolvimento? O álcool. Então, o álcool foi uma tecnologia criada pelo Brasil, desenvolvida pelo Brasil, primeiro o álcool hidratado, anido, para misturar na gasolina, depois o hidratado e hoje nós temos o etanol e hoje temos o carro que muita gente fala mal, mas vem cá, você anda a 100 quilômetros na cidade, então tá bom, o nosso carro flex pode não ser nenhuma maravilha, mas ele atende a nossa necessidade. Pois é, mas muita gente critica. Eu estou rodando no álcool. Então, o que acontece? Nós temos o biocombustível. No etanol. É, no etanol, exatamente, é porque mudou. Mas eu chamo de álcool. Não, mas é a mesma coisa. Etanol é álcool. Etanol é álcool, é a mesma coisa. Mudou por uma questão de marketing, foi só isso. Então, o que acontece? Nós temos o biocombustível. Então, como é que nós vamos abrir mão do biocombustível, que é uma tecnologia desenvolvida por nós, primeiro o etanol, não, o álcool, o etanol, e depois o biodiesel. Como é que a gente vai abrir mão? Para quê? Para usar o quê? Para usar bateria. Onde é que tem lítio no mundo? Sabe onde é que tem lítio no mundo? Tem cinco países que tem lítio no mundo. Argentina, Bolívia, Chile, China. A gente tem um pouco, a gente tem lítio, mas é pouco. Então, o que acontece? A gente vai ficar, na Bolívia, por exemplo, nem começou a ser explorada ainda. Nem começou a ser explorada. Entendeu? Então, essa é a questão. Então, a gente vai partir para nós. Aqueles salários que tem na Bolívia, ali é, grande parte, é cloreto de sódio, mas também tem cloreto de lítio. E é desse cloreto de lítio que eles estão pensando. Estão pensando, e da linha. Estão, precisam de investimentos no modelo que possa extrair esse lítio de lá. Pica, mas isso não tem um impacto ambiental gigante, um impacto social avassalador? Também tem essa questão, exatamente, que as pessoas não consideram. Porque o lítio, todos esses materiais para a transição energética, que é o lítio, o cobalto, o cobalto, por exemplo, pouca gente sabe. O cobalto é grande, quase metade da reserva de cobalto no mundo está onde? Na República Democrática do Congo. que de democrática não tem nada. Na verdade, ela é o quê? É que nem aquele filme famoso como é o Diamante de Sangue. Na verdade, é cobalto de sangue, porque aquilo ali é uma guerra civil. Então, o que acontece? Você vai extrair cobalto de um país em guerra civil. Então, todos esses materiais, o cobalto é especificamente por causa do Congo. O lítio que está no ABC, Argentina, Bolívia e Chile, a maior parte da reserva. Se bem que na Bolívia nem explorado ela foi. E você tem as terras raras que a maior parte dela está na China. Então, o que acontece? Nós vamos ficar dependentes de materiais dos quais nós não temos ou temos no máximo para o nosso uso, que é o caso do lítio. Entendeu? Quando a gente tem que acabar. E, logicamente, com uma demanda crescente, os preços vão subir. Os preços vão subir. Exatamente. E acabar com uma indústria. Posso falar um número aqui interessante? Por favor. Então, a gente sabe que tem a meta de net zero para 2050. Net zero, ou seja, não quer dizer que você não vai emitir. O que você emitir, você compensa. Então, eu sou uma defensora do Brasil que tem muito boa energia solar, muito boa, tem um potencial eólico fantástico, hidro, petróleo, e nuclear. Nós dominamos todas as fases. E biogás. E todos os biocombustíveis. Então, nós temos que fazer realmente um portfólio de oportunidades, respeitando as áreas. Se você tem uma área lá que não tem hidro, você vai lá e bota o sol. Então, isso, mas tem que olhar com o olhar de Brasil. Porque, veja bem, se a gente for substituir todos os os automóveis, se a gente for subir todos os combustíveis fósseis até 2050, a gente ia precisar de 30 milhões de turbinas eólicas, 1.400 usinas de Itaipu, ou 17.500 usinas nucleares. Então, a gente sabe que mesmo na visão net zero de 2050, vamos ter de 20 a 40, a 50%. Na pior das hipóteses, 50% de petróleo. Então, o Brasil, aí que eu acho a importância de você olhar o país, o Brasil, nesse cenário de net zero, nós seremos o país por produzir, por emitir pouco, por produzir com baixo CO2, nós seremos o país que vai continuar produzindo petróleo, nós e a África. Então, a gente tem que acabar com essa síndrome de vira-lata e pegar o nosso chapéu e caminhar para fazer esse processo de mudança. eu não posso dizer, como eu ouvi de autoridades falando que não pode perfurar o mar, o poço na margem equatorial por causa da transição energética e da mudança climática. Mas nós afetamos 1%, meu amigo. Se eu dobrar o que eu faço hoje, eu ainda sou 2%. Então, nesse cenário, eu vou sim tomar todos os cuidados, eu não vou queimar para a atmosfera, eu vou botar equipamentos mais otimizados em termos de geração de emissões, eu posso fazer dezenas de atividades para emitir menos, tornar o ambiente local mais agradável, mas jamais abrir mão de uma energia fundamental para o país e que nós temos. Não existe desenvolvimento sem energia. E dominamos a tecnologia porque o petróleo nós achamos sozinho, nós construímos sozinho. Agora, se qualquer outra forma de energia tem duas coisas. A rentabilidade é baixa. Então, você não pode, eu tenho discutido às vezes com isso, se você tem uma indústria de óleo e gás que você sai um tanto de petróleo e transforma milhares de produtos, dezenas de produtos com um valor agregado altíssimo, você tem uma indústria que tem um pagamento melhor, paga mais. mas se for botar uma usina que você bota aquelas placas solares importadas, que você tem basicamente desenvolvimento tecnológico mínimo, você não vai poder pagar. Não existe produção de fotovoltaico no Brasil. Existe montagem de painéis de módulos fotovoltaicos no Brasil. Essa é a questão chave, exatamente. Se a gente quer mudar a tecnologia, nós temos, por que está vindo a transição energética? Por uma questão socioambiental. As outras transições energéticas que fizeram do carvão foram feitas por quê? Por questões de tecnologia, mas essa não é por causa de tecnologia, porque o petróleo indiscutivelmente é a melhor tecnologia no sentido de é mais fácil, gera mais energia. Nós estamos mudando por questão socioambiental, é uma questão válida, sem dúvida nenhuma. Vamos botar dois números aqui muito interessantes para você ver. Então você fala, o Brasil, o problema do Brasil em termos de energia é a administração, isso são palavras da EPR, a empresa de pesquisa de energia. O problema do Brasil é a administração da abundância. O Brasil tem todas, eu vou repetir para você, só não tem uma, mas essa daí não tem problema, que é o carvão. O Brasil tem todas as fontes de energia em abundância. Então, para você ter uma ideia. O carvão a gente não precisa ter. a gente tem, mas é o carvão pobre, a gente importa. E graças a Deus a gente não tem esse problema. É, é peanuts, o carvão é vinho. Então, para você ter uma ideia, a nossa matriz energética, 47% dela hoje é de energias renováveis. A nossa matriz elétrica, a produção de energia, 92%. Então, o Brasil é hoje, eu chamo de, eu brinco, é o efeito Orloff. O Brasil é hoje o que os países querem ser daqui a 30 anos. Nós já, o Brasil não é o país do futuro, não tem futuro, o futuro é hoje. O Brasil já tem a matriz energética mais limpa, das mais limpas do mundo, tanto a energética quanto a elétrica. Então, não existe isso. Nós teríamos que, eu vi assim, a gente tinha que cobrar por isso. É verdade. E não, eu escuto discursos na mídia, não, que o Brasil está atrasado. Como? Atrasado como? Atrasado, nós estamos adiantados. Nós temos que ter um selo verde. Eu gosto do espetar. Vocês estão atrasados, deviam estar mais na frente. Ok, mas na frente de vocês mesmos. Nós devíamos estar mais à frente de nós mesmos. A competição, nessa questão energética, é o Brasil contra o próprio Brasil para poder ser melhor. Porque, pelo que vocês estão me contando e pelo que a gente vê, nós estamos muito à frente. e essa discussão do veículo elétrico para o país é extremamente equivocada, no meu modo de entender. Com certeza. E mais, por que a gente não está olhando para o hidrogênio? Estamos. Não, eu digo, como deveríamos olhar, assim como olhou para o petróleo lá atrás, por que que, nesse momento de transição, a gente não está olhando para o gás natural e para o biometano como nós olhamos lá atrás com relação ao petróleo. Silvia, o que vai ficar do Rota 3 para ser consumido aqui no Rio de Janeiro? Cadê os sistemas de ar-condicionado que nós podemos fazer? Vocês sabem, um prédio que não tem elevadores, um sistema de ar-condicionado consome, um prédio que não tem elevadores, o sistema de ar-condicionado consome 70% da energia do prédio. Isso em média. Um prédio que tem elevadores, porque é o primeiro que a gente entra no prédio e fala, nossa, elevador consome. Um prédio que tem elevadores, o sistema de ar-condicionado consome 50%. Se eu pego esse sistema de ar-condicionado e uso o gás natural como matriz energética para a geração de frio, por que que o prédio novo, a maior reforma, o maior retrofit talvez da América Latina, que é o EGISI, por que que ele não está usando o gás natural que é produzido pela Petrobras para gerar o frio do prédio? É, não sei dizer. Por que que nós não estamos olhando para consumirmos esse gás aqui de uma tecnologia que é dominada, sistemas de ar-condicionado a gás, é dominado há muitos anos e é até mais simples porque não tem motores. E você vê uma outra coisa interessante também que nós temos insumo para o biometano que você falou aí em tudo todos os lugares todos os municípios porque são o que? É o lixo é o lixo que é produzido. O biometano é fantástico. O biometano poderia ser descentralizado seria uma grande forma de você gerar emprego em ano. Tem a política nacional de resíduos sódios se eu não me engano é de 2010. Ele resolve um problema se não for pelo biogás produzido para você ter uma energia mais limpa ele está resolvendo um problema que é transformar a matéria orgânica em fertilizante. Se fosse só por isso já seria jogo. Fertilizante e gás para qualquer coisa. Mas sobra gás. Mas eu vejo de forma muito positiva as grandes frentes porque eu acho isso muito bom as pessoas estão buscando conhecer mais do hidrogênio verde tem o hidrogênio azul o hidrogênio verde é o que? Aquele que você pega da água eletrolisa e sai o hidrogênio e libera o O2. Então esse seria o mais verde de todos há um potencial de usar energia que não seja combustível mas ainda há cenões sempre tem a questão econômica da viabilidade mas tem muitas pesquisas andando. Mas essa questão da viabilidade como você estava me ensinando agora há pouco em 1960 na década de 60 não era viável o petróleo e se tornou a solução do país e talvez já tenhamos pago muitas vezes o que lá foi investido com persistência com foco então eu vejo várias ações buscando o Brasil aproveitar essa onda de novas energias inclusive o hidrogênio natural é algo que está em pesquisa no Brasil também em Maricá em Maricá foi encontrado e aí tem que ver a viabilização disso tudo então a nossa como você vê a gente tem aquela fartura de energias e agora a decisão porque existe a linha de pelo elétrico e aí via gás isso tem muitos impactos em questão de emprego de independência do país e tal se a gente vai ter autonomia por todas essas tem toda a questão também ambiental gerado pelas eólicas que aquelas pais 30% está sendo faz lixo faz tudo então tem muitas questões aí tem questões geopolíticas que tem que ser consideradas questões geopolíticas estratégicas quando você vai planejar você tem essas questões e eu tenho essa visão então assim como a mídia passa essa ideia de que tem que fazer a transição e que é todo mundo como se fosse tudo igual para todo mundo e nós temos que ter clareza que nós somos benchmark nós temos que olhar aquilo que vai ser o mais adequado na hora no local que nós somos o país continental então poxa e tropical é o Rio Grande do Norte lá está com a energia solar atendendo tudo tem outros que é eólica então no meio da mata poxa tem hidro então a gente precisa ter noção e valorizar isso e vender isso porque é inaceitável que venha qualquer país querer fazer algum tipo de boicote a nós por conta de ah não porque isso aqui não tem um selo peraí nós somos 87% renovável você é o que? quem é você para falar do nosso selo mas olha eu vou estigar você mas a nossa mídia não fala isso exatamente a nossa mídia não mas aí nós vamos falar aqui no nosso raio de influência no centro de negócios porque só para você ter uma ideia eu acho que a gente precisa educar esse trabalho que você está fazendo aqui é excelente porque a gente tem que educar conhecer porque só conhecendo a gente consegue ter essa noção mas eu digo para você que quase todo mundo que está defendendo que a transição não sabe quanto nós emitimos não sabe a nossa matriz energética como é não sabe que somos benchmark e repetimos o que eu falo inclusive para os meus amigos da academia falei o cara vai lá vai para a Europa faz um doutorado vem para cá querendo desenvolver a pesquisa igual a que está lá porque lá é outra necessidade a nossa é outra então olhar para o Brasil então eu estou vendo que a gente está vivendo o momento que a gente está olhando mais para nós para ver o que que nem nosso potencial e fazer essa distribuição sabendo que os interesses são grandes uma montadora que nós não temos montadoras de carro então se as montadoras querem vender carros elétricos elas vão botar os carros elétricos então e aí você vai ter o seguinte ah bom só uma coisa importante tudo isso nós temos em abundância mas não há abundância para todas as pessoas então dentro de um ranking de per capita de energia per capita no Brasil apesar de ser a sétima população é o quadragésimo segundo em energia per capita tem gente que só tem uma lâmpada em casa tem gente que ainda talvez nem tem uma lâmpada então o fato dela botar uma lâmpada ou duplicar o número de lâmpadas vai aumentar mais a necessidade de energia então é para essa população que nós temos que botar toda a forma de energia excelente você falou uma coisa muito interessante e aí só para completar isso aqui que ela falou o Brasil não tem montador quer dizer nós só temos montadora nós não temos uma fábrica de carros fábricas são todas exteriores o Brasil por exemplo você tem a Ford que foi a primeira grande primeira fabricante depois veio o GM o Brasil podia ter o seu carro elétrico em 1972 73 se eu não estou enganado o Gurgel Amaral o Gurgel fez criou ah mas ele era quadradinho sim meu amigo mas você acha que o Ford T era bonito lá em 1910 mais ou menos o Ford T só tinha preto mas se ele tivesse se ele tivesse sido ajudado pelo governo brasileiro assim como o Ford foi assim como o GM foi nós hoje teríamos o nosso carro elétrico o Brasil hoje só para você completar também são quatro coisas aqui o Brasil é uma potência energética que eu acabei de falar 47% da matriz energética é renovável e 92% da matriz elétrica o Brasil é uma superpotência verde não preciso nem falar por causa da Amazônia é uma superpotência aquífera porque 13% da água doce do mundo está no Brasil que é o aquífero Guarani e o aquífero o alter do chão e é uma potência agrícola porque alimenta se orgulha de alimentar um bilhão de pessoas no mundo então nós somos nós já somos uma superpotência o Brasil não tem que chegar lá ele já é ele já é isso tudo sem querer ser ufanista não estou dizendo ser ufanista ele já é ou terraplanista já é você quer ver uma outra coisa muito interessante que a Silvia estava falando da questão de alcançar ali a população mais carente e essa questão da fotovoltaica no nordeste do Brasil invadiu o Brasil de forma positiva porém você me diz como é o seu comportamento Marcelo quando você instala um sistema de geração fotovoltaica na sua casa que você gastava mil reais de conta de energia e falava para o seu filho vai descer para o futebol desliga lá o ar-condicionado do teu quarto cara não pai para quando eu voltar já está geladinho quando voltar tu entra no banho e vai para o teu quarto desliga aí você pagava uma conta de mil botou a fotovoltaica sua conta virou 100 150 reais e aí o garoto sai com o ar-condicionado ligado você fala vou falar nada também não vai mudar nada eu vou continuar pagando os 150 reais como é que é o teu comportamento a partir do momento que isso já não pesa para você existe uma tendência muito grande e uma falta de informação porque eu compro uma usina fotovoltaica para a minha empresa e eu compenso será que eu vou ser responsável socialmente será que nós temos energia elétrica suficiente para atender o horário de ponta eu já te respondo que não nós não temos energia elétrica para atender o horário de ponta cadê o carro elétrico vai botar mais diferença vai botar mais diferença porque quem tem vai botar mais diferença você vai abastecer que horas você não vai abastecer pela rua que você andou você vai chegar em casa às seis seis e meia horário padronizado como horário de ponta não é o que eu entendo como horário de ponta mas padronizado pela anel e você vai demandar às seis horas da tarde sete horas quando você conectar ele que é o horário que nós não temos energia então é uma questão muito importante essa questão da gente também fazer esse entendimento você acha que quem tem condição vai deixar de ligar o carro por isso não exato tem que ser mudança de hábito e a outra coisa fundamental o Brasil tem que ter núcleos estratégicos para essa tecnologia porque no mercado global ou você é mercado você é consumidor que é o caso os painéis fotovoltais são maravilhosos mas são de onde? são chineses então nós temos que desenvolver essa tecnologia aqui como a Petrobras já feira no SEMPES essa pesquisa foi descontinuada infelizmente a Petrobras estava metida nisso estava investindo nisso a energia eólica também você tem que fabricar esses equipamentos aqui porque senão não adianta não adianta o que a gente tiver competência eu concordo contigo o que a gente tiver competência para desenvolver no país vamos desenvolver no país o que a gente não tiver competência entender como estratégico vamos para a academia capacitar como foi feito lá atrás com relação aos geólogos mas eu quero o papo está excelente eu gostaria de continuar a parte da tarde toda mas eu queria que vocês dessem uma palavra para o investidor o que ele deve olhar onde está o meu avô dizia onde está o pulo do gato onde está o pulo do gato para um investidor investir nesse segmento nesse ecossistema pode ser que ele fale a forma de eu investir na extração de petróleo é comprar ações da Petrobras não necessariamente você tem os Vants você tem os drones você tem muita coisa e Vant é não precisa ser só pelo ar você tem Vant submarino que vai fazer prospecção hoje a gente fala de reinjetar o gás reinjetar o gás em águas profundas para diminuir o custo e o impacto ambiental nesse processo você tem uma ideia Petrobras reinjeta 25% de todo o CO2 reinjetado no mundo no pré-sal olha só mas o que que você fala Silvia do que você vê assim o que que você fala gente vem pra cá olhar porque tem espaço aqui hoje entendendo a cadeia desse segmento existe um gap será que esse gap está na cabotagem como é que a cabotagem na América existe espaço pra um uma empresa de navegação que cuide de cabotagem atender no mercado nacional gerando recursos para o país e sendo gerido pela nossa legislação que é diferente né sim é uma questão bem interessante essa questão da cabotagem assim como o setor de petróleo se abriu lá em 98 eu não me lembro exatamente quando foi mas também foi feita uma modificação então hoje a nossa navegação de cabotagem ela é feita por estrangeiros se a gente pegar os Estados Unidos que é tido como um país referência liberal nos Estados Unidos a cabotagem ela é feita por comandantes americanos e tripulação americana e navio americano então não tem um brasileiro ou um chinês ou um na cabotagem na cabotagem assim sai um navio daqui vai para lá mas um navio na cabotagem americana na costa leste oeste só americano então essa é a questão isso nós estamos falando isso nós estamos falando de um país liberal dito liberal né os Estados Unidos é um país então existe se você está assistindo e você tem uma empresa de navegação está aí um segmento vem para cá porque a gente vai fazer essa discussão e quem sabe propor projetos de lei que favoreçam a essa não só proteção nacional a partir do momento que a cabotagem é feita por brasileiros sujeitos à legislação do país mas também movimentando a economia aqui ainda tem mais por exemplo tem aqui o cluster tecnológico naval que é aqui no Rio de Janeiro ele está ali no arsenal de marinha o cluster tecnológico naval também o nome justamente disso o que é um cluster é uma aglomeração de indústrias de empresas que muitas vezes precisa de coisas singelas que a gente nem imagina eu sei porque conheço o cluster tecnológico naval o almirante silva que é o presidente do cluster então muitas vezes nós precisamos de coisas singelas que nós não produzimos aqui como parafusos para navio claro que o parafuso para navio não é o parafuso que a gente bota na parede é um parafuso especial muitas vezes o Brasil nós não temos olha não acredito então você já falou dois um é a cabotagem tem espaço para empreender na cabotagem no Brasil o cluster tecnológico naval tem vários podemos fabricar parafusos para esse segmento em vários componentes vários componentes estou usando parafuso porque eu me lembro bem que o almirante o almirante silva falou específico mas o cluster tecnológico naval tem vários vários materiais que ele precisa nacionalizar então precisa de investimento o Rio de Janeiro o Rio de Janeiro a economia do mar está sendo movimentada eu sei porque faço parte da comissão de desenvolvimento da economia do mar do estado do Rio de Janeiro a economia do mar está sendo movimentada foi uma secretaria criada há um ano atrás o Rio de Janeiro tem 25 municípios costeiros a metade dos portos estão aqui no Rio de Janeiro então o Rio de Janeiro tem um potencial gigantesco para a economia do mar a economia do mar claro além da indústria naval e da indústria do petróleo que só elas por si só já são gigantescas tem milhares de outras coisas como o turismo a pesca uma série de outras atividades que estão aí o maricá o maricá é um bom exemplo de boa aplicação dos royalties vem fazendo aplicação e a gente estava comentando o maricá não tem nem onde não tem nem onde colocar porque ano passado o maricá recebeu se eu não estou enganado alguma coisa aí como quase 4 bilhões de reais de royalties de participações especiais então o maricá não tem nem onde investir o maricá já investiu milhares de coisas para quem não conhece eu recomendo dar uma olhada então o maricá investiu em ônibus o tal dos vermelhinhos ele tem 3 tecnologias que eles estão testando de ônibus com a COP estão testando tecnologia colocou colocou hospital uma série de coisas que ele fez a mumbuca a moeda a moeda local a moeda social deles mumbuca que foi inspirada naquela famosa lá de Palmas lá do Ceará e várias outras coisas então houve uma continuidade do governo então eles fizeram esses investimentos no maricá hoje a Codemar companhia desenvolvendo o maricá é uma referência hoje porque houve uma continuidade e um investimento direcionado desses recursos Sim, sim eu vi o José Orlando lá junto com o Fabiano transformando aquele aeroporto e hoje é uma realidade e o prazo viu gente isso que vocês estão falando é muito importante o caso do Amapá exatamente porque que a gente que a gente a gente está falando sobre a questão da margem equatorial porque assim como nós aqui no sul lá no norte eles também precisam desse recurso e a gente sabe que esse recurso que vai como ela falou a substituição da bacia de Santos que vai entrar em declínio daqui a sete anos o que que são sete anos se a gente não não tomar essa decisão agora daqui a sete anos a bacia de Santos entra em declínio e quem é que vai substituir nós ainda temos até 2050 não e levar riqueza lá pra aquela região do país levar riqueza ou será que o Amapá não merece também ter o que Maricá está tendo mas tem que se desenvolver também que vai ser perfurado e não vai e não vai acontecer acidente ali porque o nível de segurança das perfurações e se vier a acontecer como você muito bem falou está completamente controlado foram 689 poços já perfurados na margem equatorial Silvia conta pra gente qual é o espaço o que que você vê assim puxa se alguém pusesse um dinheiro nesse segmento não ia contar mas deixa de falar isso que uma preocupação que eu tenho com nossos estados com esses municípios que recebem esses roios eles tem que estar muito claro que eles estão crescentes até 2030 e eles vão baixar então o bom uso desse recurso pra algo além do petróleo é fundamental diversificar sua economia porque esse é o problema então normalmente esses roios são pra ser guardados pra quando não houver mais o petróleo ser investido pra que ele possa se sustentar então a bacia o Rio de Janeiro já teve a bacia de Campos a bacia de Santos desde 75 até agora então você sabe que não não tem mais outra bacia são essas então as chances de nós crescermos produção além de 2030 são muito pequenas a gente pode no máximo manter não vai ter um crescimento como está tendo agora então os que são os municípios e o próprio estado que recebe isso tem que estar uma consciência pra gente poder ter algo diversificado e que nos dê futuro fora a ocorrência do petróleo que vai continuar produzindo por muitos anos mas não vai ser com essa pungência e além do que o estado depende de alguma coisa como um terço da receita do estado é dependente do petróleo então isso isso é preocupante ou o estado faz como ele fez um programa um plano um plano de desenvolvimento econômico e social pra realmente fazer uma uma mudança na sua economia ou então o estado do Rio de Janeiro daqui a daqui a sete anos que é quando vai começar a diminuir vai ter vai ter problemas sérios aí entra a indústria fortalecer essa indústria naval exatamente ela é ela passa o período do petróleo porque ela passa a ser utilizada aonde independente de ser aqui ou não exatamente se a indústria for forte ela vai ter você não vai ter indústria naval não é pá então ele vai produzir aqui vai levar os navios as plataformas ao invés de ver da China exatamente ao invés de ver da China exatamente então essa é a questão agora precisa o que o governo tem que fazer o que um planejamento nós estamos precisando de um segundo PND como a gente teve lá em 74, 79 a gente está precisando de um segundo PND porque a bacia de Campos ela é filha do choque do primeiro choque do petróleo se a bacia de Santos existe de Santos não de Campos desculpe se a bacia de Campos existe existe ainda ainda está produzindo ela é filha direta do choque do petróleo porque o petróleo naquela época custava 3 dólares quando ele quadruplicou de preço 12, 15 dólares o que aconteceu? lugares que antes eram inviáveis economicamente como a África o Alasca e o Mar do Norte se tornaram viáveis e nós também nos tornamos viáveis então foi nessa que o Brasil entrou então justamente a bacia de Campos foi a grande resposta aos primeiros choques do petróleo e o Brasil fez um grande plano que foi o segundo PND foi o que se chama de economia brasileira em marcha forçada contra tudo e contra todos enquanto o mundo inteiro entrava em recessão essa foi a aposta do governo naquela época nós resolvemos o que? fazer um baita investimento o que aconteceu? reduziu a nossa dependência porque em 79 o Petrobras produzia 200 mil barris 6 anos depois em 85 produzia 500 mil barris então reduziu significativamente a sua dependência pode ter tido vários problemas mas diminuiu a nossa coisa porque logo em seguida veio um segundo choque do petróleo então foi acertado o investimento a decisão do governo apesar de todos os problemas foi acertado naquele momento porque diminuiu a nossa dependência externa em relação ao petróleo se você está assistindo a gente vai lá se inscreve no canal clica no sininho para você ser avisado quando tem vídeos novos e comenta comenta faça suas perguntas nós estaremos com uma equipe te respondendo e vem vem interagir aqui tem um time muito bem preparado mas nós precisamos de mais soldados mais sargentos mais tenentes mais coronéis junto conosco para que a gente consiga fazer essa revolução essa revolução não é feita só aqui nós seramos os indutores como a entidade criada por D. João lá há 215 anos atrás mas nós precisamos de um time maior porque não somos muitos mas somos bem esforçados Silvia considerações finais e Marcelo considerações finais primeiro agradecer foi um prazer participar dessa discussão que é parte da minha discussão e preocupação diária de como fazer e eu tenho uma preocupação muito grande também com o nosso estado e acho que todo carioca tem que se incomodar e ver um estaleiro vazio parado isso é inaceitável no estado que mais produz petróleo que mais precisa de barcos que mais precisa de equipamentos naval e para a área de petróleo então tem que ser um incômodo geral de nossos deputados senadores governador prefeito a gente não pode ver um estaleiro deputado estadual vereador todos os políticos todos tem que estar isso porque isso é indústria o Brasil está com nível de industrialização acho que está na faixa de 13% já fomos 38% então espera aí e quem gera valor agregado salários bons é a indústria então não dá para a gente aqui no Rio de Janeiro ficar descansando vereadores deputados estaduais deputados federais vamos olhar isso aqui vem para cá que esse time é bom vem para cá vamos conversar e com conhecimento quer dizer a gente está isso que você está fazendo excelente divulgar falo muito que a gente tem que olhar o Brasil para o problema do Brasil e as soluções saindo do Brasil não adianta importar soluções porque são soluções que atendem interesses outros não os nossos então nós somos benchmark de energia temos todas as energias temos uma população ainda carente de energia que ela tem que ser atendida temos um nível de industrialização que precisa ser crescer mas nós temos competência para fazer isso então é capacitando as pessoas dando esperança dando trabalho que todo mundo quer trabalho de qualidade salários bons e não podemos deixar que isso seja feito tudo fora do Brasil então é uma questão de qualidade de vida para os nossos filhos e nossos netos tem que ter é isso sim e para a gente também esse bolo a gente ainda come ele ainda comemos ainda come ele e eu quero saber das quatro plataformas você pode me encontrar num próximo programa das quatro plataformas que ainda não foram contratadas as dez nós já perdemos elas não, não a gente vai ter alguma coisa aqui mas eu acho que pode querer mais mas em termos de energia o Brasil tem todas as energias então a gente não pode ficar refém de que vai mudar o clima o Brasil é responsável por um e se dobrar vai ser 2% portanto a gente tem que desenvolver nossa indústria desenvolver nossa petrolífera e sim se nós pararmos o desmatamento que não gera nada esse sim você reduz se a gente diminuir o desmatamento a gente reduz a metade de nossas emissões você estava falando um contra dois ponto quatro então você pode proteger as nossas florestas as nossas e replantar o que não foi isso vai nos dar uma redução de emissão fantástica de modo que a gente possa ter as indústrias que geram emprego que geram renda e que geram uma industrialização que paga melhores salários para o país então é isso muito obrigada é um prazer obrigado Marcelo obrigado muito obrigado pelo convite espero ter sido útil eu e a Silvia aqui trazendo essas informações para os empresários no estado do Rio de Janeiro sessão comercial no Rio de Janeiro e complementando o que ela estava falando obviamente eu também como carioca me preocupo com o estado do Rio de Janeiro com o Brasil porque todo carioca na verdade ele antes de se preocupar com o carioca não é barrista porque aqui foi a capital durante tantos anos então o Rio de Janeiro se acostumou a pensar o Brasil está no nosso DNA está no nosso DNA então a gente a gente pensa claro nós estamos preocupados com o estado com a cidade mas nós estamos preocupados com o Brasil entendeu então essa é a questão e não é um nacionalismo não é um nacionalismo exacerbado como a gente vê é um nacionalismo para quê? porque a gente tem que gerar emprego e renda no nosso país a gente tem que cuidar do nosso país o que ela estava falando aqui os gases de efeito estufa no mundo inteiro a maior parte a grande parte do mundo gases de efeito estufa vem de quê? vem direto ou indiretamente ligados à energia o nosso caso é ligado ao que? ao mau uso o desmatamento é o mau uso do nosso solo então se a gente reverter isso aqui nós já temos uma vantagem uma vantagem fantástica em relação ao mundo então o que está faltando para o Brasil? o que está faltando para o Brasil nós precisamos de um plano de desenvolvimento que é o que está faltando que há muitos anos nós não temos o último foi lá o segundo PND que nos deu toda essa infraestrutura que o Brasil tem hoje ele se deve ao segundo não todo mas a grande parte ao segundo PND lá de 74 79 então a gente está precisando de um segundo PND precisamos de um plano de desenvolvimento em que a gente pense o país como um todo pense as suas capacidades pense os seus recursos e colocar os maiores recursos que nós temos que são os 203 milhões de habitantes que nós temos colocar para gerar emprego para gerar renda para que você possa gerar lucro para os empresários obviamente todos todos têm que ser atendidos essa que é a ideia então isso é fundamental então a gente tem esse plano e para isso existe eu vou fazer aqui a minha propaganda quem tiver interesse eu escrevi aqui um artigo na TN Petróleo que se chama guerra híbrida contra o Brasil que a gente fala desde o ano passado nós estamos aí nesse trabalho justamente mostrando apontando os erros de impedir a exploração na margem equatorial então aqui está tudo explicado TN Petróleo de Março é número 148 quem tiver interesse está aqui tem tudo isso daí e a gente tem que se ver no centro do mapa uma das coisas uma das coisas que a gente coloca aqui tem um amigo só para a gente poder encerrar que é amigo aqui da associação comercial foi presidente que é o doutor Paulo Paulo Protasio que foi o secretário da Rio 92 ele foi presidente aqui da associação comercial duas vezes e hoje e hoje é responsável pelo 2030 2030 ele é autoridade de desenvolvimento sustentável como um secretário de estado então o que ele coloca ele criou uma uma exposição no Banco do Brasil chama-se Brasil no centro do mapa então o Brasil tem que ter orgulho dele tem que ter orgulho dele por quê? justamente porque nós temos as matrizes mais limpas do mundo temos unidades a maior quantidade de unidade de conservação temos a questão aquífera temos a questão verde temos a questão agrícola nós temos tudo isso então e temos um povo extremamente capaz e criativo exatamente você precisa de quê? oportunidade se você não tiver oportunidade não tem como o povo se desenvolver a população se desenvolver então Brasil que esse fique a ideia do doutor Paulo Protazzi Brasil no centro do mapa a gente tem que se ver geopoliticamente esquece a Europa a Europa já teve o momento dela o mundo eurocêntrico então hoje a gente tem que ter o Brasil tem que ter o como é o mapa mundo Brasil cêntrico inclusive está sendo mudado o IBGE está fazendo os mapas para quem não sabe está fazendo os mapas com o Brasil no centro do mapa para que a gente possa ter essa percepção geopolítica Brasil bioceânico eu também faço parte desse grupo Atlântico e Pacífico Brasil bioceânico porque tem uma ligação daqui para lá para o Pacífico então Brasil no centro do mapa então isso é fundamental nossa nova visão geopolítica que vai nos colocar no outro patamar e uma liderança forte que está acontecendo já em direção ao sul global que a gente está vendo exatamente e a gente tem que ter essa consciência e eu acho que é bom eu acho que você falou pontos muito importantes a gente tem que ter essa eu entendo que quando um país é colônia é difícil tirar essa mentalidade a gente está sempre olhando que o outro é melhor então a gente tem que estar aqui dizendo tudo isso que você falou nós temos tudo isso e a gente tem que ser orgulhoso disso já cresci já estou pronto para o mundo e vamos lá e olhar o mundo através do seu prisma como que nós olhamos exatamente como que nós olhamos como é que a China se olha será que ela a China se vê no centro do mapa sim a China tem um mapa em que ela está no centro do mapa aliás China quer dizer para quem não sabe China quer dizer império do meio ela está no meio exatamente ela tem um mapa segundo a visão dela sim não está errado não está errado a gente só precisa fazer o nosso Japão já fez isso Estados Unidos também claro Europa também Austrália também o mapa virado de cabeça para baixo pouca gente sabe existe um mapa da Austrália porque ela se vê no centro então todo o país para poder ter justamente essa visão a sua identidade tem que ter a sua identidade então o Brasil tem que se descobrir ele tem que estar no centro do mapa ele tem que estar geopoliticamente posicionado nossos mapas do IBGE aqueles atas que a gente que a gente estudou lá no colégio a gente tem que se ver no centro do mapa aí a gente vai ter essa percepção vem com a gente que a gente está fazendo um processo de transformação fundamental para a sua vida para os seus negócios vem com a gente vem participar e vamos fazer esse processo juntos brigadíssimo Silvia brigadíssimo Marcelo prazer vamos lá Brasil né vamos lá o centro do mundo Brasil no centro do mapa amém muito obrigado obrigado do mundo do mundo Tchau, tchau.